O urubu foi sugado pelo furacão e perde mais uma. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. E o urubu não ganha mais nenhuma, não? Ganha nada. Esse time tá mais enrolado que bigode de português. É, Chicó, a coisa tá feia pro lado do urubu. Mesmo quando começa melhor no jogo, arrumaram até esse pênalti em cima de Cebolinha. E o cabra que só faz gol de pênalti vai nela e bota pra dentro. É, Gabi Poker, mas o coco tá seco pro teu lado. E quando a fase tá ruim como a do urubu, leva gol até sem querer. Vitor Roque nem queria fazer, mas acabou empatando a fuleiragem. Ninguém sabe se ele quis chutar ou quis dominar. O que a gente sabe é que Santos ficou feito barata tonta. E esse bode triplo de Bento, João? Tem que pedir música no doble mitando. Primeiro foi com Cebolinha. Vem se malia. Depois foi com Menino do Beijo. E o terceiro com a natureza marca. Vamos ter que levar esse homem pro padre João Benzer também. Não benzo de jeito nenhum. A música que eu vou pedir, sou fã demais. Cheirinho gostoso. Cheirinho gostoso. Cadê, cadê você? Cheirinho gostoso. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E quem não faz já sabe, né? Leva a peia. Esse foi o gol anulado, lesado. Ah, foi mesmo. O que valeu foi esse de Eric. A bola ficou ali de bobeira. Ele tava ali sem fazer nada e botou pra dentro. Dois a um com direito a pulinho. E o urubu, coitado, segue na peia comendo poeira na tabela. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a cipuada do Fortaleza pra cima do Fluminense. Ficou pau demais. Clique aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.